Juca, solta o VT que o Vili vai preparar uma coisa top pra galera. Deixa só seu crente. Então, depois que escolhemos a cachaça e nos inspiramos na coquetelaria Tiki, na coquetelaria havaiana, e também pela sua Breguenite, vamos usar uma abacaxi, olha que coisa fofa, abacaxi quase o tamanho de um copo. Pra deixar bem cafona e colorir, tá vendo aí esses granulados tudo coloridinho? Eu vou fazer uma borda bem colorida disso aqui, vai ficar uma coisa linda e maravilhosa. Precisava disso tudo? Olha que coisa linda, maravilhosa, olha lá, bastante granulado, que coisa bonita gente, olha que coisa bonita. E no mais, sabe a polpa? Quando você tira a polpa do abacaxi, a gente vai colocar aqui, olha, uma, já tá tudo marromeno maçagado, duas e meia, umas colheres e meia de abacaxi. Ele passou quatro minutos amassando esse abacaxi. Nossa, vocês não têm ideia. E uma boa colher de maracujá. Vou colocar mais um xablauzinho aqui de maracujá. Xablauzinho aqui. Pra finalizar, eu vou colocar aqui uma colher de açúcar. Lembrando que pode ser a gosto, você pode colocar ou não, ou colocar mais ou menos, tá bom? Vou colocar aqui o equivalente a 15 ml, só pra puxar um gostinho mais forte. E é lógico que eu vou usar a nossa linda e maravilhosa cachaça Mil Montes. Vocês lembram disso? O dosador? Claro que tem que lembrar do dosador, hein? Eu vou colocar aqui 55 ml de cachaça. Sem xablau. Com cachaça não se brinca. Porque a cachaça tem um sabor forte, né? Então não vamos abusar, tá? Partindo pro gelo. Esse copoel tem que ser bem batido, ok? Então vamos... Ó, Ju, bota o take do Rambo com a metralhadora de Rambo. Vai lá! Ah, moleque! Não vou coar, não. Eu gosto dele, mas com as frutinhas mesmo, dessa vez. Só dessa vez. E vou tirar só o gelo. Eita! Vou tirar só o gelo que estava na coqueteleira. Coisa mais linda, tropical, gente. Vamos vacar esse trem mais? Vamos deixar no mundo bonito? Vamos jogar uma um pouquinho de granulado. É, granulado. Ah, moleque! É, granulado. Ah, moleque! Vamos aumentar a firula. Ah, agora sim tá bonitão. Eu quero um denso completo. Agora sim tá bonitão. Não, teve uma, mas teve uma. Não, a sapa de pau. Tô quase me sentindo. Tô quase me sentindo no Havaí agora. Então está pronto o nosso coquetel. Posso fazer as honras? Pode. Pode falar se tá ruim também? Pode. Que rufem os tambores. Meu Deus do céu. Se não fosse o granulado colorido, ia ficar perfeito. Tá vendo esse link aqui embaixo? Isso daqui é uma proposta indecente pra você. Pra você que está entediado dentro de casa, assista esse vídeo. É ótimo. Você vai aprender o segredo da vida. Tá bom? E se você curtiu, compartilha com a galera. Vem curtir a vida com a gente. Se inscreva aqui no nosso canal. Beleza? Porque hoje sempre tem dose dupla. Bebendo um de dígitos.